Deputado, para começar, a gente queria que você fizesse uma análise dos seus primeiros oito meses como deputado do Brasil. Análise dos meus primeiros oito meses. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pelo espaço. Olha, a análise que eu faço foi uma data positiva. Acho que logo nos primeiros meses eu consegui aprovar um relatório que foi sancionado pelo presidente, que basicamente impede que o Banco Central, o resultado das transações cambiais do Banco Central, seja transferido ao Tesouro. Então, é basicamente uma trava de segurança para as nossas reservas. Salvo engano, hoje estão em 450 bi. Que, aliás, foi uma coisa que foi discutido também no PLN4, que foi o crédito suplementar concedido para o presidente para ele poder quebrar a regra de ouro. O relator, deputado Ildo Rocha, ele tinha proposto tirar as nossas reservas para que o presidente não precisasse quebrar a regra de ouro. Mas, em troca disso, claro, a gente ia acabar ficando mais frágil no mercado cambial. E isso poderia ser feito esse ano, porque qualquer tipo de regra tributária só serve para o próximo exercício fiscal, ano fiscal. Então, a legislação só serviria para o ano que vem. Mas foi engraçado que, logo no ano em que fosse sancionada a legislação que eu relatei, a gente teve esse debate. Reforma previdenciária, que é a prioridade número zero, eu acho que está bem encaminhado. Foi aprovado na Câmara, sem muita desidratação. A discussão da capitalização deve acontecer ou no segundo semestre desse ano, ou em 2021, no primeiro semestre. Em 2020, todo mundo sabe que é praticamente um ano perdido, que é ano de eleição. Então, acho que a repercussão em termos de mídia, de imprensa, de relevância nesse sentido também foi positivo. Eu consegui conciliar o trabalho de rede social com o trabalho de relevância interna, que é uma coisa difícil de se fazer, geralmente se divide. Aliás, no início do mandato, eu tive uma conversa com o ministro Nelson Jobim, e ele disse que você tem duas escolhas para fazer. Ou ser popular e xingar os pares e jogar para a plateia, ou ter alguma relevância e deixar alguma coisa para a história. Eu acho que, de certa maneira, eu consegui não, obviamente, fazer nenhum dos dois lados de maneira ótima, mas consegui arranjar um equilíbrio. Legal. E você começou a sua carreira política um pouco também criticando muitas das questões dos políticos que estavam no poder na época. Como que você vê agora também um pouco você entrando nesse lugar de ser o criticado, de receber críticas? Como que você lida com elas? Muita naturalidade. Eu sofri muita crítica já enquanto militante, então já formou a casca para quando eu se tornasse político. É claro que é uma cobrança maior, e agora, mais do que nunca, eu tenho o dever de responder a cobrança. Enquanto militante, sou militante, eu parto de militar quando eu quiser. Enquanto parlamentar e homem público, agora eu devo satisfação à população, e a quem me elegeu e a quem não me elegeu também. Então, tem esse ponto. Mas, em relação à crítica, acho que já estava acostumado. Acho que, de certo modo, fico um pouco mais compreensivo em relação a determinados pontos que eu criticava enquanto militante. O deputado efetivamente trabalha bastante, tem a rotina bastante corrida, etc. Que era a coisa que eu criticava. E que é uma percepção da sociedade. O deputado é todo vagabundo, que não trabalha, que fica lá numa vida boa, coloca digital lá duas vezes por semana e vai embora. O que não é verdade. Desse ponto, das coisas do dia a dia, de parlamentar. Mas, de resto, eu acho que foi natural a transição. Sim. Mas, um desses críticos a você tem sido muito a família Bolsonaro. Semana passada, você até entrou numa discussão com o Eduardo Bolsonaro. Até um pouco falando sobre isso, sobre achar que ele não aparece muito nas sessões e tudo mais. Como que você vê essas questões, hoje, de dentro? E como é a sua relação com o Bolsonaro? Bom, primeiro, a maior parte dos parlamentares, maioria esmagadora, trabalha e trabalha bastante. Mas, trabalhar enquanto parlamentar é uma escolha. Você não tem ninguém lá te chicoteando, não tem um patrão, não tem ninguém lá que vai ficar te exigindo. O deputado trabalha o quanto ele quer. E a maior parte dos deputados trabalha muito porque tem medo de perder a reeleição. Basicamente, esse é o incentivo econômico que se tem para se trabalhar no parlamento. E, é claro, você fazer o seu trabalho e querer deixar os seus legados, ser lembrado, etc. E essa crítica que eu faço, é bom, sempre foi o perfil do deputado Jair Bolsonaro. Ele sempre foi um deputado corporativista. Sempre jogou para a corporação dele, desde quando ele era vereador, até depois, dois anos depois, quando disputou a eleição para o deputado federal. Sempre já teve a pauta de, basicamente, salário. Salário não, o subsídio, o soldo recebido pelas forças armadas. Acabou ganhando projeção nos embates com a esquerda, com a Maria do Rosário, com o Jean Wyllys, que eu acho que, de certa maneira, eles retroalimentaram e aumentaram o tamanho um do outro. Mas nunca foi um parlamentar relevante mesmo para o debate público ou mesmo dentro da casa. Eu lembro da época do impeachment, enquanto eu, que nem era parlamentar, militante e vários outros movimentos, estavam lá dentro do parlamento para virar voto a favor do impeachment, para conversar, para entender quais são os pontos frágeis e de pressão de determinados parlamentares para virar voto para o impeachment, o Bolsonaro estava usando o voto parlamentar para fazer campanha no Brasil inteiro. Ele não estava articulando nenhum voto pelo impeachment, ainda que ele tenha surfado ou se aproveitado do fenômeno em si, no total, de que eu não sou responsável, outros movimentos não são responsáveis, mas era o espírito do tempo mesmo que ele acabou capitalizando. E, em relação especificamente ao atrito mais recente, primeiro foi o deputado Eduardo Bolsonaro que criticou, que colocou no Twitter que, primeiro, que tinha um projeto de minha autoria que criminalizava a fake news, que é mentira. O projeto que ele se refere é o projeto de 2011, eu não era deputado, então não é meu. É um projeto que foi aprovado em 2014 na Câmara, então eu nem votei. E, aliás, o Jair Bolsonaro votou duas vezes pela integralidade da aprovação do projeto. E que, nessa legislatura, foi aprovado pelo Senado e o Presidente da República vetou parcialmente. E, nesse veto parcial, eu, como vice-leira do partido, apresentei o destaque para ser votado em separado, que é, basicamente, você colocar sua digital lá para dizer se você vota sim ou abstenção e não votar na urna, né? Porque o parlamentar vota em cédula. E ele colocou isso, aí tem esse primeiro ponto, não é meu. Segundo ponto, não trata de fake news, trata de denunciação calunhosa com fim eleitoral, né? Denunciação calunhosa é um conceito que já existe no direito penal brasileiro há mais de 50 anos. E a questão eleitoral é muito específica também. E deixa bastante claro que não é a tinhazinha do WhatsApp que vai lá compartilhar. Mesmo porque minhas tias seriam presas se fizer isso, porque vai lá desavisado, compartilha. Lula comprou uma bomba atômica com dinheiro da Venezuela. Isso acontece e compartilham. E você não pode punir uma pessoa penalmente agindo de boa fé. O que trata de denunciação, ele sabendo disso, né? Sabendo que se trata de denunciação calunhosa, mesmo porque ele mesmo já utilizou a legislação vigente de denunciação calunhosa para processar a Patrícia Leles, ele trabalhou na Polícia Federal, então atuou em casos desse tipo. E ele é formado direito, então efetivamente ele sabe que a diferença é fundamental entre você espalhar uma denuncia falsa de boa fé e você fazer uma denúncia formal na polícia e no Ministério Público com fim eleitoral. E aí me atacou com base nisso. E aí eu coloquei que ele era mentiroso e que desafiei ele para o debate no outro dia no plenário. Falei, bom, amanhã vamos estar no plenário, eu sei que você vai estar aqui em Brasília, não tem viagem, não tem nada. Então vamos lá e fala aqui que realmente é esse o problema e que não tem nada por trás dessa crítica que você está fazendo. Ele não apareceu, fiquei uma hora lá esperando, uma hora depois ele foi lá e não teve coragem de enfrentar ou de rebater os pontos que eu coloquei e falei, bom, o verdadeiro motivo pelo qual você está me criticando não é a legislação em si porque você sabe que você está falando sobre legislação é mentira. O verdadeiro motivo que você está me criticando é que eu apresentei emenda para a LDO, o PSL perdeu 500 milhões nessa brincadeira de fundo eleitoral, que conseguiu barrar o aumento no relatório do deputado Cacaleão. Na mesma semana eu tinha deixado público que o governo deixou cair um decreto na comissão do trabalho por falta de um voto do PSL e aí os deputados do PSL vieram me procurar, o líder do governo na Câmara veio me procurar, todo mundo muito bravo, porque é absurdo você expor isso, não sei o que, não é absurdo vocês não se organizarem para manter o decreto do presidente da república que é interesse de vocês, né? Eu não sou do partido do presidente, eu não me elegi na legenda do presidente, o meu santinho não tinha falta do presidente como de todos vocês tinha e ainda assim eu estava lá para defender o decreto do presidente e vocês não e depois vocês vêm me chamar de traidor ou de falso liberal ou de falsa direita quando na hora de trabalhar vocês não estão lá. E aí eu fiz essa crítica contundente publicamente e o que levou o Eduardo até nessa briga, o Eduardo no mesmo dia percebeu que pegou mal, percebeu que ainda mais no momento que ele tenta ser embaixador ele precisa passar pelo crivo dos senadores, pede ajuda para o pai, o pai faz referência, o presidente Jair Bolsonaro faz referência na live que ele fez em relação à legislação, o que foi uma coisa mais assustadora ainda porque o presidente criticou a pena de dois a oito anos, né? Falando aí um absurdo, tal, não sei o que, e olha lá o deputado, olha lá o deputado que fez tudo é esse, ok? Esse deputado aí, vamos atrás dele é esse, vamos atrás. Qual que é o grande absurdo disso? Ele não vetou a pena. A pena estava no capo, tio, a pena estava na cabeça do artigo. Ele vetou o parágrafo terceiro que não trata de pena, né? Então, ele mesmo não leu a legislação, né? Muito provavelmente votou sem ler, como o Eduardo sempre faz no plenário, quando o pandeadinho vai embora. Mesma coisa que o Jair Bolsonaro sempre fez na sua vida quanto parlamentar em assuntos que não são relativos à sua corporação, nem pega nem leva já de lei. E pior, não foi ele que fez o veto, né? Evidentemente porque ele nem soube o que era, que estava sendo vetado, e ele não leu o veto. Então, ficou ainda mais feio até o ponto de eu expor isso e colocar que o presidente não tinha lido o veto, etc, etc. Aí, no outro dia, o presidente partiu para a palavra de baixo calando. Você citou um embate agora recente com o governo, né? Muita gente foi para a rua, principalmente de 2014 para cá, ainda tem muita dificuldade para dissociar o que é o MBL, o que é o bolsonarismo, enfim. O que você cita como um ponto de contato, né? Provavelmente a agenda econômica do bolsonarismo com o MBL, e no que hoje é o que afasta vocês? É difícil colocar até a própria agenda econômica como ponto de encontro, porque o Bolsonaro em si não é um liberal convicto, né? Ele em si, aliás, resistiu muito até se convencer da ideia de privatização dos Correios, aí conta a privatização da Petrobras, sob o argumento de que é estratégico, o mesmo discurso da esquerda, de que, bom, se é estratégico, precisa estar nas mãos do Estado, o que, ao meu ver, não tem o menor sentido, não tem nada mais estratégico do que comida, e a gente não tem uma filé-bras ou um arroz-bras, pelo contrário, o nosso Alonso Bruna gosta de um dos mais competitivos do Brasil, e você, daí as pessoas não passam fome em razão de produção, passam fome em razão de distribuição de comida, né? E a distribuição, hoje, é muito mais competência do Estado, com a infraestrutura e com as concepções, do que da iniciativa privada, que é o caso da produção. Mas, enfim, ele, sim, fez uma aliança com alas liberais, chamou o Paulo Guedes para o ministério, e, nesse sentido, a gente é bem convergente, né? Agora, enquanto o Bolsonaro, enquanto pessoa, realmente, acho que há diferença até do ponto de vista econômico. Em relação à postura dele, eu acho que o nosso principal diferencial é que nós defendemos o liberalismo político, e ele não. O liberalismo não surgiu, e aí, até, infelizmente, hoje, ficou muito superficial o debate, e até o MBR fez uma meia-coupa, recentemente, em razão disso, para contribuir para isso, com espetacularização, empolarização e etc. Então, as pessoas vinculam... Primeiro que as pessoas veem ideologia como caixa de bombom, né? Então, eu vou lá no mercado, pego a minha, e preciso levar todos os chocolates, né? Todo mundo sabe aquele chocolate tosco lá, ruim, que ninguém gosta, e vem junto na caixa, e que você compra porque você quer os outros. Mas, ideologia não pode funcionar dessa maneira, né? Então, uma pessoa que queria a saída do Temer, necessariamente, é a favor do aborto, é feminista, é a favor de cota, e contra a privatização da Petrobras, e contra a informação da Previdência. Ainda que nenhuma dessas coisas tem absolutamente nada a ver uma com a outra, né? Mas, veio no pacote da ideologia fora Temer. Assim como vem no pacote da ideologia Bolsonaro, vou oprimir, quero armas, sou contra drogas, e sou contra casamento gay, coisa também que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? E nisso, entrou na própria direita, também uma confusão de conceito de liberal e de conservador, né? As pessoas falam, não, mas liberal é aquele cara que quer o liberalismo econômico, e o conservador é aquele cara que é contra aborto, contra droga, contra casamento gay. Não tem absolutamente nada a ver, né? Quando o liberalismo surgiu, nem tinha debate sobre o liberalismo econômico, né? O liberalismo surgiu, e o próprio conservadorismo também surgiu, em razão da política, o conservadorismo em relação à política, é o ceticismo em relação ao poder público. O liberalismo é justamente o liberalismo em relação ao poder público. Impedir que o Estado tenha o poder discricionário de oprimir o indivíduo, já que ele concentra a maior parte do poder, tem o monopólio do uso legítimo da força, a gente precisa se defender de alguma maneira. E o liberalismo surge com a sua origem, principalmente no Brasil, com legalismo, né? Com você defendendo da legislação como um limite do Estado, mais do que a regulamentação da vida das pessoas, regulamentação do poder do Estado, de até onde ele pode ir, de até onde ele pode atuar para cumprir o seu papel. E nesse sentido, eu acredito que nós defendemos o liberalismo político e o presidente Jair Bolsonaro não. Ele não vê aqueles que discordam dele como legítimos para participar do debate público. Pelo contrário. Ele tem o mesmo sectarismo e a mesma ânsia de hegemonia na direita que o Lula tem na esquerda. O Lula sufocou praticamente todas as lideranças de esquerda que ficaram sob o seu guarda-chuva. Tanto o Ciro, Marina, no momento que ele teve o corrompimento com a Marina, ele disse que a Marina era dos bancos, que queria tirar o prato de comida dos mais pobres, etc. Então ele sempre tentou monopolizar a esquerda. Eu acho que, da mesma maneira, com o mesmo sectarismo, o Bolsonaro tenta monopolizar a direita, o que efetivamente não é coisa de liberal, porque o liberalismo está justamente na alteridade, no fato de você reconhecer um outro interlocutor legítimo para você mesmo ser legítimo. E não ficou muito marcado, por exemplo, os protestos contra museus, algumas exposições, enfim. O Bolsonaro hoje mostra essa intenção de ter um dirigismo cultural dentro do governo, é dizer o que é de bom gosto e o que não é. Desculpa, te interromper. Até pegando o gancho, você concorda com essa meia-culpa do Renan que você citou? Você endossa essas coisas que ele fez? Endossa, com certeza. É um ânimo da MBL. Acho que todos os coordenadores nacionais e estaduais e municipais concordam que houve, sim, de certa maneira, um foco exacerbado da MBL na forma e a gente acabou se perdendo um pouco no conteúdo ao longo do tempo e agora a gente retorna defendendo os mesmos valores, só que com mais profundidade e buscando mais o diálogo. Eu, pessoalmente, tenho ressaltado o erro fatal que a gente cometeu de misturar quem discordava da gente, quem era de esquerda, estava efetivamente envolvido em escândalo de corrupção e era criminoso, com quem simplesmente era de esquerda, com quem simplesmente discordava da gente. Eu acho que é nesse ponto que a gente pecou e acabou superficializando o debate público. E os artistas? Isso. Isso que eu estava querendo lembrar desse ponto. Eu acho que aí que tem uma confusão que foi muito espalhada pela imprensa que é em relação à atuação do MBL no Curio Museu. O MBL não fez nenhum protesto, não teve nenhuma manifestação lá na frente, não teve ninguém lá na frente do museu barrando pessoas ou ordenando lá disso. Aliás, ganhei agora em segunda instância o processo contrabande que tinha dito justamente isso, comprovei na justiça que não tinha ninguém no MBL, que não tinha nada disso. O que nós fizemos foi uma campanha virtual de boicote justamente contra o dirigismo cultural, que o Bolsonaro sempre criticou nos governos de esquerda, mas que agora ele faz o mesmo no seu próprio governo. Eu não acredito que o Estado deva decidir como liberal, eu não acredito que o Estado deva decidir o que é arte e o que não é arte e definindo o que é arte e o que não é arte, definindo aquilo que merece renúncia fiscal e aquilo que não merece renúncia fiscal, que no final das contas é subsídio, é dinheiro do pagador de impostos que está indo. Então, eu acho que primeiro, a arte é um conceito muito subjetivo para ser determinada pelo Estado. Não pode ser determinada pelo Estado, isso até fere liberdade individual. E o segundo ponto, eu não posso ser obrigado a financiar uma obra que prega determinados valores que eu discordo. Isso independentemente dos seus valores, independentemente da obra. E o que eu defendo quanto política pública para isso? Bom, dinheiro público é utilizado para promover a cultura no mundo todo. E o que eu defendo quanto modelo para se fazer isso? Que se faça como Bolsa Família, só que para a cultura. Quem não tem acesso, quem não tem dinheiro para isso, que seja dada a liberdade, que seja dada o vale, que seja dada a Bolsa, direto para o cidadão, para que ele escolha, para que ele determine o que é arte para ele e o que ele quer consumir. E aí tem uma crítica, que ao meu ver é até meio irônica, por partir da esquerda, que na minha visão é uma crítica elitista, de que, é, mas aí o povão só vai ficar indo no sertanejo, só vai ficar indo no funk e não vai querer assistir ópera e a ópera vai à falência. Se o povão considera que o funk é a cultura que eles querem consumir, que o sertanejo é a cultura que eles querem consumir, quem é você para dizer que não é a cultura que eles querem consumir? É um pensamento, não é nem aristocrático, e a aristocracia é o governo dos melhores, é meio oligárquico, é realmente um governo de pequenos iluminados que acham que no planejamento central eles sabem o que é melhor, o mais pobre do que o pobre pobre em si. E um pouquinho também voltando aí, olhando em retrospecto a época do impeachment, que foi quando o MBL ganhou bastante destaque. O que você olha lá atrás e olhando em retrospecto, o que você acha que de lá para cá mudou? Você acha que foi bom para o Brasil o impeachment da presidente? Como que você vê toda essa questão? Acho que o impeachment da presidente barrou uma trajetória bastante perigosa que o país estava caminhando, de aparelhamento de instituições, de uma derrocada brutal da economia, de instabilidade política, a presidente Dilma se tornou público até que tinha problemas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Teve uma tentativa de se ajustar as contas públicas nomeando Joaquim Levy, que é um bom nome, nome liberal, mas que foi completamente boicotado pelo PT, apesar de apoiado pelo governo de Dilma Rousseff. Depois foi substituído, de novo reincluíram o pessoal da nova matriz macroeconômica e a gente chegou em dois dígitos de inflação, e a gente chegou em índice de recorde de desemprego e acredito que isso estaria muito pior, aliás, se não me engano, estava até 15% de juros e acho que a gente estaria numa situação muito pior não fosse ter acontecido impeachment naquela época. Você não acha que a balança talvez tenha pesado, você citou Joaquim Levy, que entrou e saiu do governo Bolsonaro, você citou dirigismo dentro das instituições, no caso do impeachment, agora você mesmo citou esse fato dentro da Ancine e outras instituições, você não acha que a balança jogou muito para o outro lado? Que talvez o movimento do impeachment buscasse um equilíbrio quando na verdade contrabalanceou? Eu acho que sim, mas eu acho que a tendência é o equilíbrio. Acho que como todo movimento de mola, durante muito tempo, aliás, durante o período de redemocratização, ser de direita é se declarar de direita é um negócio praticamente criminoso, se não tinha espaço na política, na opinião pública, etc. 2013, sempre gosto de citar essa pesquisa, que aliás eu preciso relembrar e reler essa pesquisa, que mostrava que todos os partidos políticos se determinavam ou de centro-esquerda ou de esquerda ou de extrema-esquerda, nenhum partido se declarava nem centro, nem centro-direito, nem de direita. E a gente sabe que não é realidade, a gente não tinha partido só de centro-esquerda, de esquerda, nem de extrema-esquerda no nosso país, tinha muito partido patrimonialista, e é praticamente porque era feio, você não podia falar porque era atrelado à ditadura militar, não existia figura no debate público de uma direita republicana, de uma direita democrática. Automaticamente, quando se falava em direita, você era um defensor da ditadura. Então, mesmo quem defendia liberalismo econômico se colocava como social-democrata, como se defendeu liberalismo econômico que fosse social-democracia quando não é. Como toda mola reprimida, no momento que soltam, ela extrapola. E eu acho que, como toda mola que extrapola, o tempo dá o equilíbrio para que as coisas se encaixem. Claro que isso não é um fatalismo, um determinismo. Não, necessariamente, isso vai acontecer, vai arrefecer os ânimos e vai dar tudo certo. Não, sempre dá para piorar e sempre dá para piorar bastante. Justamente por isso que aí que entra o conservadorismo de ficar atento e proteger as instituições para que efetivamente nenhuma figura, especialmente agora nesse momento do presidente da república, atropele nenhum preceito constitucional. O MPL tinha a pretensão de se tornar um partido ou um partido próprio, enfim, o que peta essa conversa? Hoje a gente pensa em estruturar o movimento, primeiro, a gente está voltando bastante para os municípios, que a gente percebia que os núcleos municipais da MPL fazem muita campanha, campanha de agasalho, de arrecadar medicamentos, de revitalizar a praça, de barrar o meio de vereador, de barrar a proibição de Uber, enfim, de um trabalho muito bom, vivo e orgânico da MPL que a gente resolveu se voltar esse ano. Tanto que esse ano a nossa meta é promover congressos em todos os estados do país. Esse final de semana eu estava em Cuiabá e depois fui para Manaus, aí de Manaus eu vim para cá e realmente é impressionante ver a maneira como o MBL com os mesmos valores e com as mesmas diretrizes se adapta para as demandas da comunidade local atendendo quem não tem pauta ideológica. É o cara que está com problema num buraco na rua, é um cara que está com problema com a corrupção local e que tem uma demanda e que utiliza o MBL como instrumento para obter o resultado ou uma resposta para essa demanda. Ainda assim, eu acho que a longo prazo a tendência é que o MBL se torne um partido político, mas isso muito provavelmente para depois de 2022. Deputado, e como é que está a relação de vocês hoje do MBL com o ministro Sérgio Moro? Depois de toda aquela polêmica que ele falou sobre vocês, enfim, como é que está hoje a relação? É uma boa nossa relação, acho que é bobagem, acho que foi uma tentativa de criar um atrito entre a gente e o ministro Sérgio Moro e que não prejudica a pauta, a principal pauta do ministro, que é o pacote anticrime que foi enviado ao Congresso Nacional, a qual eu tenho algumas críticas, mas concordo plenamente com quase tudo que foi proposto. Acho que o relacionamento do MBL, inclusive, está melhor com o Sérgio Moro do que do Jair Bolsonaro com o Sérgio Moro. Ele fica até o fim do mandato? Aí, exercício de futurologia, não há risco. Ele não te relatou nada? Não há risco. Se tivesse relatado, não poderia falar. Você disse que, numa entrevista recente, você comentou que foi o Paulo Guedes que trouxe o Moro para o governo. Foi o Paulo Guedes que trouxe o Moro para o governo. Pode detalhar isso, como você sabe, se foi o próprio Moro ou o Guedes. O Paulo Guedes contou. O DEM tem dois nomes fortes aqui em São Paulo, você e o Arthur Duval. Se você primeiro cogita seu nome e sair para a candidatura à Prefeitura de São Paulo ou do... Sério? Nenhuma chance. O Arthur é possível ou não? Isso você ouviu do Arthur, da articulação do DEM? O Arthur tem vontade de se candidatar. Maravilha. Acho que se desse, a gente ficava aqui mais três horas. Muito obrigada. Obrigado pela participação.